Olá, sejam muito bem-vindos ao capítulo de hoje da novela Pega Pega. Não esqueçam de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Quarta-feira, 8 de setembro, no capítulo de hoje. Depois de curtir um samba com Tânia e passar a noite com ela, ao acordar, Dom vai fazer um pedido para a camareira. Muito preocupado, ele vai dizer, não comenta nada com ninguém sobre hoje, não. É porque eu não quero que caia nos ouvidos da minha mãe. Dona Sabine é muito protetora e ela já estragou um lance meu com outra funcionária daqui. O rapaz vai contar para Tânia sobre o seu lance com Natália, mas afirma que já acabou e que gostou muito da noite que passou ao lado da camareira. Mentindo para Dom, Tânia vai afirmar que é muito discreta e que não vai contar nada sobre o relacionamento entre eles dois para ninguém. Sem perder tempo, a camareira vai atrás de Sabine e conta para a empresária que está namorando Dom. A sócia de Eric vai ficar furiosa com a revelação e vai ofender Tânia, mas a mocinha vai afirmar que só ficou com o rapaz para ajudar Sabine. Pensando em usar o relacionamento com Dom a seu favor, Tânia faz um acordo com Sabine e promete ajudar a melhorar a relação que o rapaz tem com a empresária. Sabine revela que Dom é filho de Cristóvão e pede que a camareira faça a cabeça do rapaz contra o eletricista. Antônia e Luísa chegam à casa de Isabel e se decepcionam, pois a babá não está em casa. Ao perguntarem para os vizinhos, elas descobrem que Isabel foi para o Rio de Janeiro passar um tempo com a filha. As duas vão ficar muito desconfiadas e resolvem continuar com a investigação. Enquanto isso, Isabel vai chegar de surpresa na casa de Borges. A ex-babá de Bebete, que é mãe de Tereza, resolve visitar a filha. A avó de Márcio deixa Borges irritado ao menosprezar o trabalho da família com o teatro de bonecos. Continuando sua investigação disfarçado, Domênico vai novamente ao encontro de Dilson e se aproxima ainda mais do rapaz. Sem saber de nada, o filho de Cristóvão vai contar mais sobre sua vida para o policial e vai lembrar um momento em que sua mãe perdeu dinheiro em um assalto e Agnaldo emprestou dinheiro para sua família. Surpreso com tudo que acabou de descobrir, Domênico vai conversar com o segurança de Eric e vai falar Eu quero vigia em cima do Agnaldo 24 horas por dia. Com certeza ele está envolvido nesse roubo. Melhor amigo do Júlio, o álibi dele com o Vanderlei está furado e agora apareceu com dinheiro para ajudar a mãe de um amigo. A gente não achou, mas alguma coisa me diz que esses dólares estão lá com ele no hotel. No Carioca Palace, uma hóspede vai reclamar com Douglas que uma de suas obras de arte foram roubadas e que o objeto valia milhões de dólares. O gerente afirma que irá chamar a polícia para dar uma busca no hotel e que nenhum funcionário estará autorizado a sair do local. Ao escutar a conversa, Agnaldo fica completamente apavorado com a possibilidade de ser descoberto e encontrar em sua mala de dinheiro. Sem pensar duas vezes, o rapaz vai pegar Vanderlei de surpresa nos corredores do hotel e vai afirmar Eles estão vindo atrás de mim, eu tenho certeza, eu vou fugir. Eles estão procurando por milhões de dólares e não vão deixar nenhum funcionário sair daqui sem ser revistado. Eu vou fugir e você vai vir junto comigo. Com a negativa de Vanderlei, Agnaldo pede que pelo menos o irmão o ajude a escapar e dá as orientações do que ele precisa fazer para estar a ir a todos no hotel. Mas antes de continuar, participe conosco. Diga nos comentários o que você acha. Você acha que Agnaldo está fazendo certo ao fugir do Carioca Palace? Ou acha que o rapaz deveria se entregar para a polícia assim como o Júlio fez? Não esqueça de deixar o seu like no vídeo e se inscrever em nosso canal. Sandra Helena vai receber a visita do advogado de Dona Marieta. Orestes vai afirmar para a ex-camareira que não traz boas notícias para ela e informa que a filha de Dona Marieta contestou a herança que a mãe deixou. Surpresa, Sandra Helena vai se apavorar com a possibilidade de voltar a ficar pobre novamente. Notando que Luiz está preocupada, Eric vai tentar acalmar a esposa, mas a neta de Pedrinho vai retomar o assunto do relacionamento do empresário com Mirella. Eric vai falar das diferenças entre Luiz e a mãe de Bebete e revela que no dia do acidente, Mirella estava muito nervosa por conta de uma discussão que tiveram, mas se nega a aprofundar o assunto com a esposa. Seguindo o plano do irmão, Vanderlei vai desligar os disjuntores do hotel e deixar o Carioca Palace às escuras. Aguinaldo vai aproveitar a oportunidade e vai pegar a mala com os dólares que ele escondeu na parte de cima do elevador. Em seguida, o rapaz vai pegar a mala e escapa pelos corredores sem ser descoberto. Enquanto Douglas religa as luzes do Carioca Palace, Aguinaldo foge do hotel escondido na caçamba de um caminhão que estava parado na área de entregas do prédio. Sem saber da fuga, Domênico vai orientar a equipe de seguranças do hotel a ficarem na cola de Aguinaldo. O chefe de segurança vai informar ao inspetor que sua equipe não consegue encontrar o rapaz em lugar nenhum do hotel e, finalmente, o policial vai se dar conta de que Aguinaldo escapou. Muito preocupado, Domênico vai atrás de Eric e pede para falar com o empresário. Surpreendendo o dono do hotel, ele vai afirmar O Aguinaldo, os seguranças estão dando uma busca geral no hotel, mas tudo indica que ele fugiu. Já Vanderlei vai chegar em casa e vai ser surpreendido com a presença de Eric e Domênico no local. Revelando que já sabem de tudo, o dono do Carioca Palace vai dizer Você mentiu no seu depoimento, Vanderlei. Falou que estava com seu irmão na praia. Esse álibi aí está furado. Domênico vai completar, dizendo Vocês dois esqueceram de combinarem com o praia vocês estavam. Você me disse praia de Copacabana. E o seu irmão disse praia de Ipanema. O investigador ainda vai completar, afirmando que Dilson também revelou que estava com o rapaz na noite do roubo do Carioca Palace. Desesperado, Vanderlei afirma que não tem nenhuma relação com o roubo do hotel e diz que não quer ser preso. Tentando um acordo com o rapaz, Eric vai dizer Se você contar pra gente tudo o que você sabe, eu garanto um excelente advogado que vai te defender. É um acordo que eu faço com você. Aceitando a proposta, Vanderlei finalmente vai abrir o jogo e contar toda a verdade pra Eric e Domênico. Ao final do capítulo, Aguinaldo vai aparecer na casa de Malagueta e vai dizer pro amigo que não teve outro jeito e que precisou fugir do hotel com todo o dinheiro. Esse foi o resumo de hoje da novela Pega Pega. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Obrigada por assistir o vídeo e até o resumo do próximo capítulo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho